Estou na praia e preciso de proteção térmica, proteção solar e cuidado extremo para o meu cabelo. Sim, principalmente com piscina, tá? Piscina é muito mais perigosa do que água do mar, por conta de todo aquele produto químico para a limpeza da água, tá certo? Vamos lá, ó, linha de proteção e tratamento Repair System. Essa linha é a linha que eu, quando vou para a praia, levo para usar no cabelo da minha esposa, tá? Essa linha é a linha que eu levo para a praia para a minha esposa cuidar do cabelo dela. Por quê? Porque ela faz uma nutrição profunda, reparação, cabelo loiro, cabelo ressecado, cabelo com coloração, cabelo cacheado, cabelo crespo, não importa. Você vai ter reparação total no seu cabelo com essa linha. Você vai ter aqui, ó, é... antes de falar do finalizador, vou até pegar a máscara que está aqui no meu lavatório, ó. Eu uso isso aqui muito. Aqui, ó, a máscara. Você tem proteção solar e proteção térmica, gente. Filtro solar para proteger o seu cabelo do sol, tá? Pode repassar sem problema nenhum. Depois, se o cabelo estiver quase seco, o óleo finalizador... Isso aqui é um reparador de pontas. Então, pode repassar durante o dia. Pode não, deve. Repasse durante o dia. Vai na ducha, lava o cabelo, molha o cabelo com água doce e reaplica. Olha, entrou na água, saiu, molhou o cabelo com a água da ducha, reaplica. Piscina, mesma coisa, tá? E o óleo, eu gosto muito de usar o óleo depois que o cabelo está quase seco. Porque eu acho que a absorção é muito mais... absorve bem mais. Eu gosto. Eu, particularmente, enfim, pode usar do jeito que você achar melhor. Aqui, ó, o óleo. Então, não fique sem proteção na praia e na piscina. O link está aqui embaixo, site, cupom de desconto ou na descrição desse vídeo. Se você vai pra praia, se você está na praia, não pode ficar sem proteção solar o seu cabelo, tá?